Liberou o Bini, pode ir. Muito bom dia galera, ligando no Data Foot. Clássico Regional, Bacanas e Peri, é o clássico da quebrada. Peri contra Peri, não vai ser fácil não. Bacanas e Peri, cheguei os dois. E o Peri tem que ganhar de qualquer jeito, o Bacana ganhou a primeira partida. E vamos aqui com a escalação do Peri. 1 Alexandre, 10 André, 3 Dinho, 4 Fabiano, 9 Xuxa, 8 Cunhado, 13 Calé. E abito o árbitro, 11 Cezinha, 5 Tatal, 6 Nino, 7 Simbal, 15 Vaguinho, 19 Vitaçai, 16 Tininho, 20 Careca, Capeta, 14 Cojac, 2 Douglas, essa a equipe do Peri. Daqui a pouco eu falo Bacanas pra você. Toca lá na esquerda, lá vem o time do Peri. Chegou ali, quem já chegou ali chegando foi o número 2, o Viola. O Bacanas vem com 13 Edmilson, 2 Viola, 14 o Júnior, Celsinho 6, Número 4 Nenê, Número 10 Alemão, 7 Colé, 5 Farofa, 22 Péu, 8 Luizinho 17 Pi, 21 China, 11 Buda, Número 12, Cabeção 9 Lelê, o Matador, essa a equipe do Bacanas, lá vem o Bacanas. Tocando passe, jogou, perdeu a bola, chegou ali o Colé com tudo, chegou lateral para o time. O Peri, o Colé chegou, chegando ali pai. Colé não afina, já cobrou, lá vem o time do Peri, tocou a bola, jogou, tocou curtinho, curtinho ali com o Vitaçai, Vitaçai dominou, lá vem o time. Foi correndo, correu, mas que a bola lateral para o time do Bacanas. Vitaçai é o número, o número 11 é o Cezinha, não é o Vitaçai não, é o Cezinha. Renatão. Renatão dominou, tocou ali com o Farofa, Farofa dominou, deu um chutão, passe errado. Lá vem o time do Peri, tocou ali com o número 7. Isso é do Peri, Simval, tocou a bola, toca atrás o time do Peri. Toca a bola a equipe do Peri. Lá vem o Peri, toca a bola lá na esquerda. Tocou atrás, jogou ali com o número 5. Tatal, perdeu a bola, lá vem o Lele na disputa, o Dinho chegou. Sobrou de novo com o Peri. Lá vai o Alemão, chegou ali o número 10. O Alemão fez a falta, a falta para a equipe do Peri. Acerta você, o Farofa aí, caralho. Tocou lá na esquerda. Esquerda, esquerda, deixa o Farofa lá. Tocou, conseguiu. Fez a falta lá o lateral esquerdo. Sai, Renato, sai do Linho. O número 6, o Nino, fez a falta ali. O número 8, já veio o Peri. Lá veio, entrou. Celsinho na bola, tiro. Ou o Renatão com categoria. Lá vai o Viola. Dominou. Jogou ali. Luizinho. Toca a passe. Jogou aqui. Lá vem o time do Bacanas. Tocou curtinho, Celsinho. Jogou, Colé. Jogou, perdeu a bola. Perdeu a bola. Lá vem o Peri. Jogou. Tranquilo, Peri. Cunhado. Cunhado jogou. Jogou tranquilo. Lá vem o Cojac. Tocou. Cunhado está aqui atrás. Celsinho já tem pedido. Celsinho pedido. Gritaram aqui, troca de passes. Entre o cunhado. E o Nino 6. Tá doidinho pra acordar com a boca cheia de formiga, né? Não vou falar. 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 Aí ele voltou. Aí eu trouxe a gente pra cá. Não saí. Não separa daqui. Não separa daqui. Fica pra esse. E tornei. Vai e volta, vai e volta. Dois aluguel, né? Aí que é a foda. Tocou. Jogou na bola. Viola lá na direita. Viola toca na bola. Lá vai o Alemão. Ajuda alguém? Alemão. Dominou o Alemão. Lá vai Viola. Viola na direita. Jogou, tirou ali o Dinho. Com categoria o Dinho. Dominou a bola. O Dinho no Peri. Perdeu a bola. Perdeu a bola ali para o Alemão. Alemão domina. Tocou. Viola. Jogou com o Colé. Colé um pouquinho mais atrás. Ih, errou o passe. Colé errou. Cezinha. Cezinha jogou. Lá vem o Peri. Virou, virou o Xuxa. O Xuxa vai virar aqui na direita. Dominou aqui. Conseguiu tirar. Parou. Passe o meio. Lá vem o Latéria. Parou para o Fluminense. Lá vem o Dinho. Tocou. Dinho de novo. Dominou. Recuou com o goleirão lá. Dinho recuou com o Biquinho. Biquinho tocou. Fabiano. Jogou. Tatal. Dominou lá na esquerda. Com categoria. Com Nino. Bateu o número 10 ali. O craque é o China. China dominou. Toca a passe. China de novo. Domina. Lá vai o China. Tocou tranquilo. Com Nino. Nino dominou. Jogou lá atrás. Com o Cunhado. Cunhado dominou. Jogou. Fabiano. Tocou. Jogou aqui na direita. Douglas. Jogou com o Dinho. Douglas de novo. Dinho. Tocou. Douglas pediu. Jogou no vazio. Tirou ali. Colé. Jogou de novo. Para a direita. Renatão. Renatão cruzou. Jogou. Aqui na esquerda. Dominou. O Dinho com categoria. Olha o Dinho. Jogou. Fabiano. Cunhado está lá. Tocou a bola. Cunhado. China. Olha o time do Peri. Com o China. China jogou. Com o Nino. Lá na esquerda. O Nino vai chegar. Nino chegou. Na linha de fundo. Tirou a zaga. Escranteio. Bola perigosa ali do Peri. Tirou o zagueirão ali. Número 4. O Neném. O Neném tirou. Escranteio para o Peri. China na bola. China na bola. Está vendo China? Escranteio. Cobrou na área. Subiu todo mundo o perigo de gol. Foi falta ali do número 9 do Peri. O Xuxa. Falta marcada. Segue. 7 minutos. 0x0. Alemão. Jogou. Olé. Fitor. Tocou. Tempou de novo para o Tatal. O Tatal tirou. Lateral para o time do Bacanas. Cezinho. Alemão. Tocou curtinho. Lele. Dominou. Tocou para o Luizinho. Lá veio o Alemão. Lá veio o time do Bacanas. Alemão. Vai bater. Abriu. Jogou no vazio. O Biquinho saiu. O Biquinho dividiu ali com o Farofa. Bela bola do Alemão. Lateral para o time. O time. O Biquinho está gritando. O Elano. Esse canteio para o Bacanas. O Heiko. O Heiko. O Heiko. O Heiko da Ilma. Fechou uma solta. Lele na bola. Lele na bola. Escranteio para o time do Bacanas Vamos ver quem vai na área Todo mundo na área O Lelê na bola Vai bater fechado o Lelê Bate bem na bola Lelê bateu Tirou ali no primeiro pau Vai sobrar com o Alemão Alemão bateu Biquinho defendeu Fala fraquinha Sai ali cunhado Nino Nino domina Tocou Tatal Nino Xuxa Tocou Tatal Jogou aqui Perdeu o Lelê vai na briga Vai na briga e perdeu a bola Perdeu a bola Jogou aqui Tentou o Biquinho Bela roubada ali do Luizinho Tentou mas não conseguiu Jogou lá na quadrinha lá Diretoria contra a comissão de frente Dominou Opa falta Falta do Nenê Jogueirão Fala pro Peri China na bola Tocou curtinho Lá vem o time do Peri Vai jogar na área Bateu no Farofa Lá vai o China Bateu Fraquinho Fraquinho Pra fora Lá vem o time do Bacanas Tocou curtinho Colé Jogou Farofa Farofa domina Jogou com o Luizinho Luizinho Viola passa igual um foguete lá Alemão Jogou Luizinho Farofa Viola Viola na bola Dominou Atrai com o Colé Colé Viola Dominou Dominou Viola pra Cerrado Cerrado contra a Tarra Vindo Cezinha vai chegar Vai chegar lá vai o Cezinha Cezinha chegou Mano a mano com o Renatão Jogou com o Xuxa O Xuxa entrou na área Não deu nada ali O Xuxa se machucou Não, não foi nada Ele parou O Xuxa se machucou Depois, depois Foi depois Foi depois Ô Cezar Bela bola do Xuxa Temos aqui 11 minutos Dessa primeira etapa Bacanas Iperi 0x0 Copa Lausane Hein, Jimon? Colé Na bola Dominou Tocou com o Alemão Alemão jogou Vai jogar com o Luizinho O Dinho foi lá na cobertura Biquinho Biquinho dominou Tocou aqui com o Latera Douglas na bola Cunhado Cunhado vai receber Vai o Cunhado Jogou Dominou Bom Fechou Jogou com o China Agora vai o China Tocou Jogou No vazio Não tá o Cezinha Vai entrar Defendeu O Cezinha perdeu O Cezinha perdeu Um gol feito Cezinha Bela defesa do goleirão Ali do Bacanas É meu amigo Que defesa do goleirão Ali O Cezinha podia abrir o placar Sozinho Sozinho ali O Farofa ali Tá reclamando E reclama é o Cezinha Que defesa do goleirão Bela defesa do goleirão Bela defesa do goleirão Ninguém nos olhos ali Cabeção Bela defesa Lá vem o Alemão Lá vem o Alemão O Alemão domina Topou Luizinho Errou o passe Jogou Lá vem o Farofa Tomou ali Do Cunhado Alta Alta ali Cunhado Chegou No Farofa É o Pimico O último tá dando camisão Eu falei O último era eu 21 Não Você tá de frente pra mim Como que você tá vendo Ele nas suas costas Ô Renato Hein jogador Me responde Ô Renato Você tá de frente pra mim Como que começou essa bola Então joga a bola E faz de Cezinha Tocou Com o Alemão Alemão Jogou Cezinha Viu o Alemão Jogou no vazio Farofa Dominou Chegou ali o Dinho O Dinho foi obrigado A fazer a falta Falta ali no Farofa Falta para o time Toma Canas Temos agora 14 minutos Se o Dinho não faz a falta Farofa girava ali Corte providencial Lembrando que tivemos o primeiro jogo da primeira rodada 7x1 pro time do Anhanguera Anhanguera tomou 8 Semana passada O Lausanne Tentou descontar o mesmo placar 7x1 Em cima do Noz na finta É O Anhanguera vai em busca da classificação Pra última rodada O Noz na finta Tem o Lausanne Na próxima rodada Só isso Pai Só isso Alemão na bola Alemão Parado ali Lá vai o Alemão Autorizado Jogou na área Jogou Tirou o goleiro Sobrou com o China Lá vem o time do Peri Time do Peri China Chega ali o Farofa O Xuxa tava ali O China tocou Tocou ali Com o Xuxa O Xuxa tocou Cunhado já tá Tocou aqui com o Douglas Douglas aqui na bola Vai jogar Salsinho Jogou ali Salsinho No Manamano Lá vai Salsinho Chegou o Nenê Escanteio para o time do Peri O Nenê chegou Chegando Escanteio Para o time Do Peri Quem vai pra bola ali É o Cunhado Tá junto ali Com o número 11 Com o Cezinha Cezinha na bola Vai jogar na área A bandeirinha tá errada Cezinha na bola Fez a cobrança Bola na área Subiu Todo mundo O Dinho Sobrou O zagueirão Pra fora Bola pra fora Tiro de meta Para o time Tô bacana Segue 0x0 16 minutos Um tempo muito bonito Amanhã Agradabilíssimo Toca na bola Lá vai Renatão Jogou Lá na direita Tocou Colé Colé com Viola Lá vai Viola Chega ali Salsinho Dominou Dominou Colé Colé vai jogar aqui Do Cezinha Lateral esquerdo Tá vendo o Cezinha Cezinha na bola Vai tocar Celsinho Vai entrar na área Bateu Biquinha Tirou Bela batida Ali Do Celsinho O Cezinha Entrou ali O camisão O Luizinho O camisão Já cobrou Já viu Buda O Buda foi Marcou Foi o Luizinho Que entrou Bateu Bateu na zaga Escanteio Já cobrado Segue 0x0 Bacanas E Peri O Chinho Cobrou lá na direita Farofa chega Chegou o Farofa Dominou Lá vai o China Lá vem o Peri Peri é perigoso China na bola Parou O Xuxa Não tem ninguém Não tem ninguém Tocou com o Xuxa Xuxa dominou Jogou aqui O Buda Tocou com o Douglas Celsinho Cunhado Cunhado Bateu Pra fora O Cunhado Bateu Pra fora Tiro de meta Para o Peri Para o Bacanas Já cobrado Luizinho Celsinho Buda Buda na bola Perdeu A foto é do Douglas Vai embora Vai embora Em cima do Buda Tocou a bola Jogou lá na direita Tocou curto Lá vem Luizinho Luizinho na bola Dominou Tocou Viola Viola dominou Luizinho recebeu a bola Na linha de fundo Na linha de fundo Lá vai Luizinho Vai no Manamano Tocou Lele Chutou Bateu na zaga Nela batida do Lele Lá vai ele Brigou de novo Foi na pé alta Bola pro Peri Já cobrado Lá vem o China China domina Tocou na bola China dominou Recebeu a falta Ali o China Do Farofa Mas deu a falta Do China Em cima do Farofa Dezoito minutos Renatão Farofa Renato Jogou ali Viola Luizinho De novo Renatão Renatão Saiu com o Neném Neném Jogou aqui Com o Celsinho Celsinho dominou Jogou Rompeu Péu Jogou Jogou Alemão Alemão Jogou com o Péu Péu aqui da esquerda O Péu entrou Trombou Lá vai o Péu Na briga Perdeu o quique da bola O Péu Cunhado Jogou com o Dinho Jogou pra fora Lateral Pro time do Bacanas Jogou com o Alemão Alemão domina Olé Farofa Jogou com o Luizinho Luizinho domina Jogou com o Alemão Alemão jogou No vazio Com o Farofa Lá vai Farofa Vai entrar e vai bater Lá vai Farofa Tiro Olhe a zaga do Peri Sobrou com o Luizinho Alemão Alemão Jogou com o Viola Lá na direita Lá vai o Viola Ela tem uma avenida Vai jogar na área Jogou na área Ih furou Furou ali o Ronaldo Lá vai Natão Com categoria Dominou com o Nenê Nenê jogou Bateu o Dinho Sobrou de novo Viola Lelê Lelê domina Tocou de novo com o Viola Ih errou o passo Errou o passo E o Viola também não foi Pediu e não foi Dominou Jogou No vazio O Xuxa Dominou o Xuxa Tirou o Nenê Bela tirada do Nenê Alemão 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 Jogou Celso Alemão Vai o Alemão Tocou Luizinho Lá vai o Alemão Lá vem o Bacanas Jogou Jogou na área Tirou o Biquinha O Biquinha tirou Sai na mão do Tatal Nino Dominou Lá vem o Tatal Jogou China Tatal Jogou Aí não dá O Luizinho pegou Viola na bola Tocou na direita Buda Luizinho Dominou Dominou Tentou um dois Perdeu a bola Para o Cunhado Lá vem o Cunhado Queria vantagem Falta marcada Para o time Doperi Segue 0x0 21 minutos Jogo meio Modorrento Poucas oportunidades Segue aqui 0x0 China na bola Dominou Ninho vai lá Para a esquerda Vai o Ninho Vai jogar Jogou na área Jogou na área Para ninguém Para ninguém Para fora Tiro de meta Para o time do Bacanas O goleiro Número 11 Lá É o Cabeção Bola bateu na tela É lateral Para o time Doperi Vem mais Caralho Vem mais Corri aqui Lateral Dos caras Pô Meu farofa Lelê Não conseguiu Caralho Cesar Pegou 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 Celo Vamos Apunhado 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 na bola Focou Parcerrado Salé pegou Alemão Dominou Jogou com o Luiz Alemão Celsinho Colé Viola perdeu a bola Viola Vai Viola Joga aqui Vai ver o time do Bacanas Pou farofa Pode jogar Obrigado Tocou na direita Tocou na direita Com Viola Viola na bola Dominou Tá vendo o time Tocou O Buda Tirou o Dinho Falta na risca Pois falta ali No Buda Dodinho Falta perigosa Para a equipe Do Bacanas E ali tem o Alemão Que bate bem Tem o Luizinho Luizinho já tá na bola ali Falta frontal ali Falta frontal ali Vamos ver quem vai bater Vamos ver quem vai bater Falta frontal Eu tô enquadrando ali Eu acho que é o Luizinho O Biquinho tá lá O Biquinho tá lá Lá vai o Biquinho Quem tá na bola lá É o Celsinho E o Luizinho Celsinho Luizinho Lá vai Celsinho Bateu no Dinho Na barreira Bateu Luizinho Pra fora No rebote O Dinho subiu A bola Bateu no Dinho E no rebote O Luizinho jogou Tá vendo o Tio do Peri Já tá Impedimento 25 minutos Impedimento do Xuxa Entrou agora no Peri Número 16 Tininho Saiu 5 O Tatal Morreu bastante Ali o Tatal Jogou ali no Mínio Foi bem pra caramba Olha o Farofa Jogou Passa errado Passa errado Com o Farofa Pediu desculpa Lá vai o Dinho Dinho domina a bola Jogou lá na esquerda Também o time do Peri Dominou com o Fabiano Tocou com o Nino De novo com o número 4 O Fabiano Quase errou o passe ali Cival Dominou Tocou com o China Camisa 10 China não apareceu No jogo ainda Cunhado Jogou atrás Dominou Tocou Jogou a bola Opa Deu uma chegadinha O Farofa ali E vai tomar cartão amarelo Cartão amarelo Para o Farofa Deu uma chegada Ali no número 16 No Tininho Já cobrou Já cobrou Já cobrou Já veio o Peri Já veio o Peri Peri vem Tocou Tirou o Celsinho E ganhou o Peri Já foi Colé chegou Mené Celsinho Jogou no meio O Xuxa chegou Luizinho O Luizinho chegou Luizinho o Xuxa Bola dividida Falta ali Do Xuxa Eu vou parar com você Deixar eu quebrar a sua cara Porque se você não bater Ninguém Você vai ver O que acontece É um telefonema Você vai ver É um inferno Para a sua vida Eu vou sair para fora Eu quero você Eu não vou voltar Mais não Lá um minutinho No grupo Eu nem lembrei Que era ele Por aí Coloquei no grupo Puta Ali O grupo Ah não O que que morre O que é isso Bom dia Bom dia Que Deus acompanhe Em seu dia Opa Aquela porra Nós vamos jogar De camisa branca Nós vamos jogar De camisa preta Classificação No dia do jogo No dia do jogo Jogou Tocou Buda Buda Lá veio o Buda Tocou Dinho recuperou De novo com o Dinho Joga fácil Tocou ali Simval Simval jogou O Xuxa No vazio Lá vai o Xuxa Tocou Com o Luizinho Perdeu Ô Cezinha Caralho Perdeu o Cezinha Chegou o Guerreiro lá Fabiano Fabiano Tocou na bola Lá vai o time do Perdeu o China Domina Lá na direita Quem tá no meu colé Chegou o Luizinho Com a categoria Lá vai Luizinho Tocou no colé Tocou o time do Bacana Errou a bola Chegou Chininho chegou ali No Nenê Quase o Buda pegou Lá veio o número 15 Draguinho Com o Cunhado Conseguiu Lá veio o Alemão Alemão Ih o Buda Jogou com o Lelê Lá vai o Lelê Vai entrar na área Vai bater Bateu Na barreira Do Fabiano Bela bola ali O Lelê Ajeitou pra bater O Fabiano Lateral Tocou Colé Lá vai Luizinho Luizinho Na entrada Bateu No zagueiro ali Do número 14 No Conjac Escanteio Para o time Do Bacana Caleta no banco 3 Os caras tão cornetando ali Tá muito quente Lelê na bola Vai bater Vai jogar na área Lelê Jogou na área Todo mundo Bateu Tirou o biquinho Sobrou com o Colé Colé Jogou lá na direita Luizinho Luizinho Dominou Fintou Tá bem Luizinho Vai na entrada da área Bateu Gol Que golaço do Luizinho Ele foi pela direita Ninguém marcou Ajeitou Colocou no ângulo Direito do goleiro O biquinho não dava Agora bacanas Trinta minutos Da primeira etapa Bacana Bacana azul Perinou do zero Minha gente Um golaço Do Luizinho Ninguém chegou Ele falou Vou bater Pai Vou bater Ninguém chegou Bateu Marcou Um a zero Lá vai o Xuxa Jogou na área Bateu Cabeciou Defendeu o goleiro De novo De novo foi o China Bateu Defendeu Bela batida Bela batida do China Cabeciou o goleirão Foi bem demais Defendeu Evitando O gol de empate Lá vai o Fabiano O Duda Colé Colé Ih perdeu Lá vai Luizinho Luizinho foi Tocou Chegou ali O Nino Falta para o time Do Bacanas Falta ali no Luizinho Trinta e dois minutos Cadê minha camisa Cadê minha camisa Cadê minha camisa Cadê minha camisa Ninguém dá nada pra mim A China veio tomar uma água Tá calor hein pai Tá calor pai Tá muito calor É Bíblia Bíblia O que que é que é que é que é que é o salmão Tu tá ouvindo Se fosse rosa Não tava bom Caraca É personalidade Mas salmão é tipo Nola Três gols Três gols Entendeu Porra Não é claro 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 Nesse aqui Não Não para Nesse aqui Meu filho parece um moleque de 17 anos jogando Eu não conheço um veterano Caraca Porra É Não vai pegar a bola A resenha não vai ganhar Vou pegar a bola O que é 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 o senhor Ninguém curta Porque o outro O outro Quem vai bater é o Buda Buda bateu Fraquinho, fraquinho Tiro de meta para o time Do Peri, 30 E 4 minutos Vai o Nino Dominou Jogou Jogou e errou o passe Lá veio o Luizinho Luizinho dominou Tocou com o Alemão Tocou aqui com o Celsinho Lateral esquerdo Tocou, Alemão de novo Luizinho no facão Lá vai o Luizinho Na entrada da área Como quer, vai bater Tocou Jogou para trás Bateu Farofa Fraquinho, fraquinho O goleiro 1x0 Vem Chubacana Viu na bola Nino Tininho Tininho, quer jogo Tininho Os caras não ajudam Nino Tininho Tininho jogou Tentou no vazio Para ninguém O goleirão Defendeu O Renatão O policia Tocou para o Colé Colé Dominou Renato Renato domina Jogou Nenê Jogou o Alemão Passou no meio Tentou Não conseguiu Perdeu a bola Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Doubinha Abre aqui Jazinha Abre Jazinha Calma Calma Simval Vaguinho Vaguinho Jogou lá no meio Com o Fabiano Fabiano jogou Camino Lá vai o China Lá vai o China Não conseguiu Ele fez falta de ataque O China Em cima Dom Luizinho Que acompanhava ali 35 minutos No meio já deu No meio já deu Vamos ver quanto o professor vai dar Vamos ver quanto o professor vai dar Renatão vai na cobrança Tocou Colé Dominou Colé Alemão Viola Vamos com o Renatão Viola E apita o árbitro Fim de primeiro tempo Bacana Um Luizinho Aos 30 Da primeira etapa Peri 0 Daqui a pouco a gente volta Datafoot.com.br Lá de futebol Você encontra aqui Até mais